É turminha, tamo na beira do rio, 4 horas da manhã, acabei de chegar no ponto, hoje tô no Rio Verde pessoal, Rio Sapucaí sem condição de pesca, hoje é 6 de abril, Rio Sapucaí baixou, mas a água tá muito suja, sem condição, eu ia pra ilha hoje, mas o Léo falou que não tá saindo uns peixes, então pra tentar fazer uma pescaria bacana pra vocês, eu vim aqui no Rio Verde, beleza? Olha aí pessoal que luxo, tô com uma lâmpada 12V ligada numa bateria de alarme, nossa show demais viu? Pessoal vou fazer uma pescaria no barranco, esperar clarear pra mostrar certinho pra vocês como vai ser feito, mas não mais isso aqui ó, aqui eu tenho balde com trato, farelo azedo né, farelo de milho azedo e vou entrar com farelo de arroz, a bolsa com as minhas coisas, ração de coelho, galão de água, ali eu tenho esporte de vara, coador, bag de vara também, outro bag de vara, já arrumei o local lá na beirada, já acertei com a inchada, agora tô fazendo uma horinha aqui, dando um pouquinho de sangue pros pernelão, Deus não me livre falar, mas é o que tá acontecendo, tacando prego na gente, é isso aí pessoal, esperar o dia amanhecer, enquanto não amanhece eu vou ajeitando tudo ali, é isso aí, a isca vai ser massa, milho, milho duro e vou tentar pegar lambari aí, pra fazer filézinho, pra pescar na corridinha aqui, pra tentar pegar piau, beleza, acompanha um dia aí, tá show. É meus amigos, dia clariano, quartel general já tá pronto, as coisas praticamente tudo ajeitado pra começar a pescar, já vou apagar o lampião, é isso aí, começando uma massa aqui ó, ração desmanchando, e vamos ver como é que vai ser essa pescaria aqui, rio verde, tô próximo à cidade de Varginha, a água não tá aquilo, tá suja, mas é isso aí, pescador que não vai no rio, não pega peixe, beleza, acompanha o nóis aí. Vou pôr um pouco de farelo de arroz por cima do farelo azedo, vou misturar, porque o farelo azedo tá bem molhado, então isso vai ajudar a dar a liga no farelo de arroz, pra fazer as boladas. Ó, pessoal, beleza? E aí 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 pessoal, está vendo que estamos fazendo um lambarito? É tão bom que... ... 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 isso todo dia está descendo as comportas então tem sedimento rodando o tempo todo na água pessoal mas beleza né é a dificuldade do rio a gente já sabe dedica sabe um peixão perdi um peixe muito bom nossa muito bom mesmo era maior que esse fiel que eu peguei mas soltou não estava muito bem visgado agora é uma pescaria mais paciente né deixar aqui se enroscar deixar enroscado que o peixe não passa ele perda e é essa senhora o leite bom pessoal e bom e bom e bom Ar brom e ai e aí Eu acho que é trajeira, pessoal. Acho que é trajeira. Nossa, que tamanho de pião. Olha que tamanho de piapara. É ela, pessoal. É ela que a gente quer aqui, ó. A piapara, pessoal. Uhul, que monstra. Nossa senhora. Acertou lá no meio, pessoal. Acertou lá no meio. Olha aí, turminha. Olha aí. Que linda. Que tamanho. Ah, essa daqui eu vou medir, pessoal. Essa daqui eu vou medir. Anzalzinho, 14. Metido, 16. Super maricina. Lambari, pessoal. Lambari. Ah, isso. Ah, isso. Ah, isso. Ah, isso. E aí pessoal, isso aqui tá sendo a isquinha que tem a para, rabinho de lambaria e lombinho. Essa eu peguei no lombinho. Vou voltar no lombinho. O equipamento é esse. Molinete 2000, uma vara no tamanho de 2,40. Uma vara de ação leve. Linha 0,30. Aí pessoal, eu tenho um chumbo de 15 gramas. Girador e uma pernada de 50 centímetros, 0,40 minutos. Jogando nenhum ponto que eu já ouvi. E aí pessoal, a isquinha no dia. De um jeito, bora tentar outro. Pista próximo, não tô precisando jogar muito lá na frente. Aí pessoal. Pista próximo, pessoal. Pista próximo, pessoal. Piche bom pessoal, piche bom. E aí turminha, mundo peixe. Olha, filézinho de lambari. Que briga. Peixe nada, 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 nada pessoal, bem devagar. Um piau só, mas tá bom, estamos dedicando. Gastando o resto de isca, três lambari, pescaria no Barranco não deu nada. O parceiro aqui é o Campanha, sempre tá aqui. Nem sapo. Nem sapo, tá vendo? Sempre tá pegando peixe aqui. É pessoal, juntando as coisas, pescaria top. Vou ter que ir embora mais cedo. Teve bom, mas é bom mesmo. Vocês estão doidos. Vamos ver o peixinho de hoje. Hoje eu vou levar um frito. É que bom. É que bom. Três piaba. Acertei. Tá no bom? Tudo no lambari. Show pessoal, show, 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 show. Acabei de carregar as coisas, vou chegar em casa. Tchau, tchau.